Música Construído em 1669, a margem esquerda do Rio Negro, para reforçar a exploração lusitana na região norte do Novo Mundo, o Forte São José da Barra do Rio Negro foi erguido em terras habitadas pela tribo dos Manaós, que na língua indígena significa mundos deuses. No programa de hoje, vamos exibir o quarto episódio da Série Amazônia e fazer um city tour pelo Centro Histórico de Manaus, capital do estado do Amazonas, o estado mais extenso do Brasil. Este projeto conta com a co-realização do SEBRAE por meio do projeto estruturante de turismo da região norte. O programa Canaimé Série Amazônia está no ar. Música De bichichado, de farinha, d'água, frisinha, do lado, trufo, de chipe, é Distante 1.932 quilômetros do Distrito Federal, Manaus está situada na confluência dos rios Negro e Solimões. Considerada como o principal centro financeiro da região norte do Brasil, Manaus é a cidade mais populosa da Amazônia, fazendo limites com os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Roraima. De acordo com historiadores, o nome Manaus é uma derivação da palavra Manaós, homenagem do governo da província a uma das mais importantes etnias do Amazonas, que, juntos com os Barés, os Baníguas e os Passés, foram os primeiros habitantes da região. A história da ocupação portuguesa em Manaus, que segue o plano de expansão territorial português, teve como ponto de partida a construção do Forte São José da Barra do Rio Negro em 1669. Equipado com alguns canhões, o forte tinha como missão proteger a região contra tropas de resgate holandesas, que haviam instalado fortificações na atual região do Suriname e já haviam mantido contato com os índios macuxis no Vale do Rio Branco, atual estado de Roraima. Com a ajuda de missionários religiosos, os portugueses tentavam submeter os indígenas ao trabalho escravo, gerando grandes conflitos com a tribo dos Manaós. Liderados pelo guerreiro Ajuricaba, os Manaós resistiram o quanto puderam contra a opressão portuguesa, apoiando os holandeses, considerados mais habilidosos em suas negociações com os povos indígenas. Os conflitos entre portugueses e Manaós só encerraram após a captura do guerreiro Ajuricaba, que ao ser encaminhado à prisão na capitania de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, desapareceu misteriosamente durante a viagem, sem deixar vestígio. Iniciamos o nosso City Tour em Manaus visitando o Teatro Amazonas, um belíssimo projeto arquitetônico assinado pelo Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. O prédio é datado de 1884. Fortalecida financeiramente pela exportação do látex e de seringueira, matéria-prima essencial para a fabricação de pneus para as recém-criadas indústrias automotivas, a cidade de Manaus era considerada uma das mais prósperas do mundo. O aquecimento econômico desencadeou uma grande corrente migratória, atraindo milhares de imigrantes nordestinos que fugiam da seca. Eram chamados soldados da borracha, que chegavam à região amazônica em busca de trabalho e de dias melhores. Gostou de ter um lugar seguro, no abrigo de um próspero futuro. Precisa ter alma perseverante para atingir o ponto gruminante. Pelos degraus da engremiscada posso sentir a intensa escalada, alimentado pela capacidade. Os reflexos do período foram altamente favoráveis para a economia interna. Em apenas duas décadas, os barões da borracha transformaram totalmente o cenário urbano de Manaus, erguendo casas e prédios públicos com uma arquitetura requintada e de extremo bom gosto. Amparado por uma força que me leva a cantar ao saber quem era eu, pudei a mão na consciência para sentir o ardor da realidade que eu via, A prosperidade do período entrou em declínio a partir de 1910, quando empresários holandeses e ingleses, atraídos pelo mercado promissor, passaram a produzir o látex em larga escala no Ceilão, na Indonésia e na Malásia, reduzindo o custo final do produto em relação ao látex produzido no Brasil. Era o fim do ciclo da borracha e início de um dos períodos mais decadentes da Amazônia. Insistir na prolongada espera, pela visão do sonho eu me vejo acordado, no espelho da inspiração, me vejo amparado por uma força que me leva a cantar. Nós começamos a fabricar esse riscoito, uma coisa do interior, né, que a gente tem propriedade no interior, Castanhal. Aí surgiu essa feira do Cebraia, aqui em Manaus, aí nós se inscrevemos. E estamos aqui até hoje, né, e está dando certo. Aí nós fabricamos biscoito de castanha, biscoito de cupuaçu, biscoito de açaí, biscoito de tucumã. A gente está com 10 anos que nós estamos trabalhando com biscoito. E graças a Deus está dando certo. De bucho inchado de farinha, d'água vizinha, do lado tu for de xibé. Minha vizinha de bucho quebrado é na boca a farinha, na venta a rapé. Na venta a rapé. Se é pra tirar o capeta é farinha, se é pra virar carrapeta. Se é pra tirar o capeta é farinha, se é pra virar carrapeta. É farinha. É farinha. Só falo de urso na janta, no almoço de quebra é farinha, é xibé. Sei lá de quando a vizinha não sabe o que é de manhãzinha. É pão com café. É pão com café. Hoje o Sabrai desenvolve sete projetos dentro do turismo no estado do Amazonas, dos quais alguns são voltados para o segmento da hotelaria, outros para a agência de receptivo, para os bares e restaurantes. Enfim, é um leque de projetos que a gente vem desenvolvendo para deixar uma semente plantada para que a gente consiga desenvolver o turismo no estado. Tchau, tchau.